Olá pessoal, estou mais uma vez aqui na Feira de Negras, Pernambuco para fazer mais um vídeo para vocês se gostaram do vídeo, deixem seu joinha façam seus comentários, se inscrevam no canal compartilhem o vídeo e vamos ao que interessa, que é o preço do gato quero registrar aqui um abraço a Luciano Lins e sua esposa Viciclea, Itaíba, Pernambuco Sr. Cornelio, como é que vai? Tudo bom, primeiro mesmo e a feira, como é que está hoje? Fala boy vaqueiro, primeiro de luxo é isso aí, agarrotada hoje boa aqui agarrotada mestiça, primeiro aqui Sr. Cornelio, como é um pelo outro aqui a R$2,300 ainda tem o preço do gato, é desenrolado, Sr. Cornelio aqui boy, opa, chegando uns anos demais aqui preparado aqui a R$2,300 vamos rodar esse gato aqui primeiro de luxo, gato primeiro de luxo, gato primeiro de luxo, gato e a boiada? tem quantos aqui, Zé Galego? Tem 300 e o resto é morto Ah, como? Um pelo outro aqui da Galego Um pelo outro Vamos separar aqui quatro Fica mais fácil A pareinha A pareinha, né? Tá 1550 A 1550 aqui, ó 1550 Aqui também Os quatro juntos, sai a 1550 aqui Esses quatro maiores, né? É, quatro maiores Agora bora esse bolozinho aqui As três fêmeas Bora Aqui tem duas Tem duas e outra aqui, ó Traz pra cá Tira o rafado Quanto é essas três fêmeas, né, Galego? Três fêmeas Três fêmeas Vendei por quatro e trezentos Quatro e trezentos as três, né? Um bichinho aqui com uma raçazinha São boazinhas Primeirinhas Primeirinhas de luxo mesmo Quatro, hein? Trezentos Tem o preço de vender, hein? É desenrolado, sai Galego mesmo E esses quatro aqui? Quatro, esses dois raçados O branco com o subiscado, né? É, com o roquinho Três e cem 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 Um foguinho aqui é de mil e quatrocentos Mil e quatrocentos reais Não precisa nem reclamar Já sabe o quanto eu compro Zé Galego e garrocha o número Céu lá, hein Zé Galego? Nove, nove, nove Oito, oito Oito, nove Doze Obrigado, Zé Boa sorte pra você Bom dia, Zé Senhor Zé Dalino Como é que vai a força? Boa, graças a Deus Já comprou muito hoje Deu ali quatro, quatro Quatro, quatro e trezentos Quatro filé Quatro filé Ô, Zé, o gado da hoje É diferenciado aqui, né Zé? É, o gado primeiro aí Primeiro Quanto é você juntinho Vermelho aqui? Seis mil Seis? Seis mil Primeira mesmo aqui Do Brasil aqui Primeiro E essa outra aqui, Zé? Cinco e quinhentos Primeiro também aqui E essas três novinhinhas? A novinhinha é a dois mil A dois mil Uma pela outra aqui Primeira de luxo aqui Ainda tem o preço De vender o gado Primeira A dois mil reais Aqui também é a dois mil, né? Essa bezerra Cinco e quinhentos Os dois bezerra aqui Cinco e quinhentos Mostra um pouquinho Porque esse aqui é bestelado Dê esses pretinhos Três e quinhentos Três e quinhentos Ah, mil setecentos e cinquenta aqui Olha uns filézinhos Primeiro é de luxo mesmo O que é que é que é que é que é que é A rocha é de luxo? Oito um vinte e quatro Oito dois zero seis Oito e sete sete, né? Procura até Oito dois Oito um vinte e quatro Zero seis Oito dois Isso Primeiro de luxo São bons O seu gado hoje está Boa sorte Bom dia, Sebastião Bom dia, meu filho Aqui Comprador para suas nuvidas Já tem aqui, viu? Você é, meu filho Traga pra cá Sebastião, como é essas vacas? Preço diferenciado A sete com a seis e quinhentos O cabra está perguntando O preço da sua vaca Sete mil reais Essa é seis mil A seis e quinhentos Passou, agora é seis e quinhentos A seis e quinhentos Três a seis e quinhentos Sebaixão, asas vacas estão dando leite? Estão dando leite, Sebastião Qual a vinte e três e quinhentos? Qual a vinte e quinhentos? O leite é pronto, né? Onde é mais tirado? Onde é mais tirado, né? Sebaixão, quer deixar não precisar lá, Sebastião? Eu não sei, eu não sei lá, não Não? Vai procurar Sebastião aqui Do que para todo mundo Na hora, valeu, Sebastião Embalagem de palete tem muito, né? Olha, terceira cria aqui Primeira de luz Valeu, Sebastião Bom dia, Pedro Quanto tem os garrotas aqui, seu Pedro? Quanto? Cinco É, pedindo quatorze mil aqui Essa juntinha aqui Essa juntinha aqui Mais essa aqui Canga nova Carro de boi novo Vai completa aqui Até o cachorro acompanha Tá pedindo quatorze mil reais Carro novo Bem prontinho aqui, ó Pede quatorze mil reais Agora aqui é paixão Foi enfeitado Aqui só Santa Cruz De beira de estrada Primeiro de luxo aqui Comprador Já tem cabo aqui Segurando até no carro Aqui já, ó Ô, seu Pedro Até o cachorro vai junto, né? Vou que é tu Vou que é tu Vai lá, vai Vai lá, vai Vai lá, vai Valeu, seu Pedro Vaquerinho Primeiro de luz Ele tá no bode da pé hoje Quanto é você juntou De garrota, Vaquerinho? Seis e quinhentos Quanto? Seis e quinhentos Seis e quinhentos Qualquer uma dessas aqui É seis e quinhentos É o número de telefone Desenrolado, Vaqueiro Arrocha aí, Vaqueiro 981-7293-824 Repete aí 981-7293-824 E o novo Vaquerinho Como é o nome? É Vaqueiro Eita, comprador Tem muito aqui Por causa do Vaquerinho Valeu, Vaquerinho Boa feira Primeiro aqui São bons, né? São primeiros O que é bom é caro Valeu, Vaqueiro Bom dia, Júza Primeiro de luxo Animal na feira Hoje tem muito E comprador também Hoje tem comprador De todo campo Eita, que o curral aqui Tá repleto de ovelho Todo jeito aqui Pra vender mesmo Queima de estoque Queima de estoque aqui Hoje é como, Júza? Um pelo outro aqui Aqui é pra vender A 220 A 220 Mas ainda chega preço? Tem preço pra vender É pra queimar mesmo Hoje é aqui Queimar mesmo Pra vender ligeiro Tem todo tamanho aqui Boa, primeira Primeira mesmo Tem parida, tem solteira Tem parida, solteira Tem de todo jeito aqui Júza, rocha o número Célula aí, Júza Meu nome é 981 070893 Primeiro de luxo Valeu, Boa feira Já vou pedir licença aqui A Jorge Pra ele tá vendendo Contando dinheiro aqui Tá Jorge aqui E Heleno Pessoal de Najá aqui Primeiro mesmo E aqui O curral Hoje é pra tocar fogo mesmo É Como aqui Uma pela outra, Jorge? A vender a 240 A 240 Cabralada Tudo gordo Aqui Tudo pra machado Já pronto Pra machado Aqui Primeira de luxo Ainda tem o preço de vendendo Eita Alê, quer mandar algum recado Pra turma de Najá Arrocha aí Primeira Aqui vamos A gente vai fazer um panela Valeu Boa sorte pra vocês aí Boa feira Pessoal, aqui encerro mais um vídeo Se gostaram do vídeo Deixem seu joinha Façam seus comentários Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo E vamos A próxima feira Em Mandaria Se Deus quiser Fica com Deus Que eu irei com ele